Bom dia, caminhantes, e sejam bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no canal. Que bom que você tá aqui comigo. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceitado o chamado aí da espiritualidade, o chamado do seu coração, né? Aquilo que te despertou a atenção nesse momento, seja o título do vídeo, ou a capinha, né? As cores, o fato de já ter passado várias vezes, e isso ser um sinal pra você de que tinha algum recado, a indicação de algum amigo ou do próprio YouTube. Fato é que você está aqui, e pra mim tem um dedinho de Deus nessa história, né? A gente sempre está onde tem que estar, a gente sempre chega na hora certa, no tempo certo, nem antes, nem depois. E é nessa energia que a gente vai começar a nossa leitura de hoje. Se você tá chegando agora e ainda não nos conhece, nós somos do Caminhos da Alma. Esse nome foi escolhido justamente porque eu acredito que existem vários caminhos pra gente acessar até a nossa alma, né? E encontrar o nosso espírito, o nosso verdadeiro propósito nessa vida, de chegar até Deus, enfim. E é um prazer receber você aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, eu te convido pra se inscrever aqui embaixo, vai ter um botão de inscrição, acho que em vermelho, não sei bem, mas acho que é vermelho. Você pode clicar ali e pronto, a partir daí você já faz parte da nossa comunidade Caminhos da Alma. E nós temos vídeos durante toda a semana. As segundas, quartas, sextas, sábados e domingos são vídeos como os de hoje, mais longos. As terças e quintas, a gente tem aquele vídeo curtinho, que eles chamam de shorts, que é no máximo de um minuto, né? Que é só um minuto de sabedoria ali, só aquela pérolazinha do dia, né? Pra nos ajudar. Além daqui, a gente também tem nas redes vizinhas, né? No TikTok, enfim. No Instagram também, você pode procurar por Caminhos da Alma lá e você vai nos encontrar, né? Então, bora começar, né, gente? Eu sei que existe a turma que gosta dos montinhos e a turma que não gosta de ter que escolher. Então, eu vou começar a leitura como eu tenho feito recentemente, dando a opção de você se conectar com uma energia que vai ser só sua e depois a espiritualidade traz um recado pra todos. Então, é importante que vocês fiquem durante toda a leitura, porque vai iniciar com a sua leitura, mas vamos supor que você escolha esse primeiro. Depois que passar pra esse de cá, você não vai embora, não. Porque aí a leitura é a leitura real pra todo mundo, tá? O que eu trouxe aqui? Eu ganhei isso de um inscrita que teve a gentileza de criar, né? Olha que coisa mais linda. Um inscrito CDA, né? Caminhos da Alma. É esse o simbolismo do CDA. Muita gente que é novo aqui pergunta. E o outro inscrito Renata. São réplicas de Japamalas aí, né? Na verdade, pra gente fazer as nossas orações. Como se fosse um mini tercinho. Tem as medalhas aqui embaixo. Olha que delicadeza. E eu sigo recebendo os presentes de vocês, que eu sou apaixonada. Esse aqui é uma oração, né? Se não me engano, em árabe. Não me lembro agora o simbolismo, o significado. Essa minha inscrita até ficou de me passar. Né, Fátima? Depois você me passa aí. Ali, ela mandou isso pra mim, né? Da Jordânia. Junto com as três mãos Ramsa. Ou mãos de Deus, também chamadas, né? Então, hoje a gente tá cheio do simbolismo aqui. Da nossa colheita com as nossas flores. Da nosso processo de transformação com a borboleta. Com as mãos de Deus. Com a parte espiritual. Com as velas trazendo uma iluminação pra gente. E é isso. Conectem-se, então, no, vamos chamar, no Japamala do CDA, aqui, tá? Ó. Como opção de número um. E no da Renata, como opção de número dois, tá? E bora lá. Vamos tirar umas, deixa eu ver, três, seis, seis. Vamos botar seis cartas aqui, só pra gente iniciar isso aqui. O que é o primeiro recado que vocês têm que receber aqui? Bom, podemos começar com a energia do três, três, ou seis. Porque também eu vim aqui com a energia, né? De seis cartas no total. Mas tem três, 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 três. Tem um simbolismo de três forte aqui. E aí, ou então, com a energia dobrada, né? Do trinta e três, trinta e três, ou do número seis, ok? Quem se conectou com o primeiro ali, Japamala do CDA? Quais são as cartas que vêm pra vocês hoje? Guardiando o espelho, tire um tempo pra refletir. Aqui a gente olha que a guardiã tá realmente se observando no espelho, né? Então, quando a gente se olha no espelho, a gente tá se vendo ali, a gente tá se enxergando ali, né? E muitas vezes a gente nem gosta muito daquilo que vê, né? Ali, na verdade, tá refletindo só a nossa carcaça, só a nossa imagem ali. Às vezes pode refletir um olhar mais triste, mais cansado, né? Mas a gente sabe o que que tá vendo ali. Então, aqui tá pedindo que vocês tirem um tempo pra quê? Pra olhar pra vocês mesmos, né? Aqui, pra vocês se olharem no espelho. Pra vocês olharem pra dentro. Pra entenderem aí algum processo que estão passando. A carta do viajante pede pra você se mover numa outra direção. Eu não sei o que que você tá passando na sua vida nesse momento, mas vamos imaginar que você chegou até a mesa hoje com uma expectativa de será que tá na hora de eu trocar de trabalho, Renata? Eu trabalho no mundo corporativo há muitos anos, mas já tô cansada. Ou já sou funcionária pública há 17 anos, sou professora, ou trabalho num escritório, ou enfim, eu presto serviços numa grande companhia. Mas já tem muitos anos isso e eu sinto que isso já não ressoa mais com a minha essência, com a vida que eu quero levar. Talvez eu esteja cansada disso. Ou eu despertei pra uma nova coisa. Eu tenho feito cursos paralelos aí, até mesmo na área espiritual, de repente, e tô querendo mudar de área. Aqui me veio essa energia que é a do viajante, né? Aqui você pode ver que tem, olha, os simbolismos todos daqui, né? Da rosa dos ventos, países, como se fosse um grande mapa atrás. E aqui ela tá com uma mochila, né? Como se ela fosse mesmo uma mochileira. Como se alguns de vocês estivessem aí na iminência de trocar de cidade ou de passar um tempo fora do país pra poder estudar, pra fazer algum curso, ou pra arriscar a vida mesmo, né? Aqui tá trazendo como uma resposta, sim, mova-se em uma nova direção. Mas pra isso, por isso que tá dizendo que vocês têm que fazer essa reflexão, tirar um tempo pra refletir e olhar pra vocês. Qual é o tipo de vida que eu tô levando? Eu tô fazendo aquilo que eu quero? Eu cheguei naquela fase de vida onde eu faço a minha melhor versão? E depois a última carta é a carta da mulher aqui, da sábia aqui. E ela tem um corvo e uma coruja. A coruja como um grande símbolo de sabedoria, né? E aqui ela tá dizendo pra vocês, olha, é hora de vocês crescerem, de evoluírem, de amadurecerem dentro dessa situação que vocês estão vivendo. Então, grupo 1, preste atenção à vida que você tá levando, às escolhas que você terá que fazer, ou que você tem vontade de fazer e ainda não teve coragem, porque a carta da sabedoria, né? Representada por essa mulher aqui, nessa sábia aqui, essa anciã, sabe aqui, fala que você já tem sabedoria suficiente pra tomar essa decisão. E o que me chamou a atenção aqui hoje, eu ainda não tinha feito essa leitura dessa carta dessa forma, mas hoje eu atinei pra isso, ela tem uma pena preta e uma branca. Lembram-se que na carta do carro, que é o Arcano 7 do Tarot, sempre vem um cavalo preto e um branco, ou uma esfinge preta e uma branca. E eu sempre falo, gente, isso representa a dualidade. É o sim e o não, o dia e a noite, o eu vou ou eu fico, né? É essa dualidade. Então, eu vejo que vocês já têm sabedoria entre razão e emoção, né? Toda essa situação, pra que vocês possam refletir, tomar uma nova decisão com sabedoria e entenderem essa situação que vocês estão vivenciando hoje, tá? Então, tá aí o primeiro recado para o grupo CDA. Bora, então, pra quem escolheu o Japamala ali da Renata. A primeira carta que vem é a guardiã dos animais, né? Que tem aqui um cervozinho, tem uma coruja, a coruja representando a sabedoria mais uma vez aqui. E aqui parece um puma, né, negro, uma pantera negra. E aqui tá dizendo, confie nos seus instintos. Confie na percepção que você tem das coisas. Confie na sua intuição, no seu sexto sentido. Da mesma forma que eu cantei a pedra aqui para o primeiro grupo, ou você está num processo de tomada de decisão, tá passando por um processo de transformação na sua vida, né? E aqui tá dizendo que você pode, sim, confiar nisso que você tá tendo intuição aí, né? Que você tá, sabe, qual que é a sensação de que eu acho que eu quero fazer isso, eu tô sendo levado a fazer isso. Será que isso é certo? Aqui tá trazendo que sim. Você pode confiar nisso, sim, tá? A segunda carta que vem para vocês é da guardiã da água, pedindo para você se conectar com as suas emoções. Se aqui pediu para vocês tomarem um tempo para refletirem e olhar no espelho, aqui a guardiã da água já fala, conecte com as suas emoções. As suas emoções é aquilo que você tá sentindo. De repente você tá agindo mais pela razão, né? Pela questão do equilíbrio, tipo, não, eu não vou trocar esse trabalho, eu não vou trocar esse relacionamento amoroso, que pode até não tá lá essas coisas, mas é uma coisa estável que eu tenho. Não vou sair da casa dos meus pais, já moro aqui há muitos anos, agora começar tudo do zero. Tenho uma energia aqui de alguém que tem um sonho muito grande de alguma coisa, mas que tá travando, porque tem receio de começar algo, tem receio de encarar os seus verdadeiros desejos, sabe? Tipo, como é que eu vou ser vista pelas pessoas se eu, de fato, colocar pra fora essa minha vontade? E o ancestral das estrelas tá dizendo, siga a voz da sua alma, siga a voz do seu coração. É interessante que aqui a gente vê as três pirâmides, né? Remetendo aí até o Egito, embora a gente saiba, né? Por N descobertas hoje que existem pirâmides ao longo de tantos outros países e não só no Egito, mas vamos focar aqui como se fosse o Egito. Saiu a carta do viajante da primeira tiragem, aqui pediu pra olhar pra dentro e aqui conectar com as emoções. Então, eu tenho que dizer a vocês que as duas mensagens, por mais que vocês tenham escolhido de forma separada, estão muito conectadas. E aqui tá dizendo, realmente, segue a voz da sua alma. Vai fazer aquilo que você quer. Se conecte com as suas emoções. Siga os seus instintos, aquilo que você tem já de sabedoria dentro de você aí, tá? Você não tá errada, não. Aquilo que você tá sendo guiada a fazer, quando às vezes a gente acha assim, ah, sou eu que tô pensando nisso, né? É eu que tô tendo essa ideia. Não, já é espiritualidade que, através de uma abertura que você deu, tá se comunicando com você, através de números, através de sinais, através de música, das leituras, né? Então, presta atenção aí. Agora, a leitura vai ser tanto fácil pro grupo de número um ou de número dois. Quem escolheu CDA ou Renata, né, aqui, continua, porque a gente vai continuar fazendo a leitura pra vocês. Eita, 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 eita. Bom, puxa vida, pulou já de cara a carta da colheita, o jardim e a abundância. Abençoado seja. Oxi, Maria. Tá bom demais, tá não? Vamos tirar mais, né, gente? Nós não somos bobos nem nada. O que mais que eles querem falar com a gente? Mais duas. E aí, de novo, a gente dá energia dos seis. Eita, lá, eá. Tivemos do três, o duplo do três é seis. E aí, a seis já saiu duas vezes. Vocês podem olhar os números lá, hein? Tem jeito, não. Quando eles querem falar, eles falam mesmo. Carta do amor, carta da força e carta da purificação. Vamos embora, então. Vamos descer aqui um bocadinho mais essa imagem, pra que vocês possam ver isso com calma. Bora lá, CDA. Olha só. Nesse novo oráculo aqui que a gente tirou, que é o oráculo das intenções, a primeira carta que pulou pra vocês foi a carta da colheita. Eu não sei o que que cada um trouxe no coração em termos de dúvida e que gostaria que a espiritualidade respondesse nesse momento. Mas uma coisa é fato. Já veio aqui pra vocês, né? Dois grupos aí, separadamente, que vocês têm que se conectar com a emoção de vocês, com aquilo que vocês querem de verdade, refletirem, né? Pra poder entender e crescerem através dessa situação, pra através da voz, da alma de vocês, desse chamado que vocês estão tendo pra vocês seguirem adiante. Então, seja o que for aí, se é uma questão de trabalho, de uma realização pessoal, de um projeto, de um romance, de uma mudança radical de vida, independente. Vem a carta da colheita. Aqui tá trazendo que é chegado o momento de vocês começarem a receber as respostas, ou seja, de colher os frutos de tudo que vocês fizeram até agora nessa jornada de vida. Pra muitos aí, houve uma finalização de um ciclo e é justamente depois que esse ciclo encerrou é que vai ter uma recompensa, que é a recompensa que tá chegando agora pra vocês, e aí vocês estão sendo chamados pra novos ciclos. Por isso que vocês estão sentindo, talvez, esse ímpeto de ir, de mudar de cidade, de mudar de estado, de trocar esse trabalho por uma outra coisa, ou seja, fechar um ciclo onde vocês estão pra começar uma nova jornada, né? Então, bom, a primeira carta já é um spoiler do que vem por aí, ou seja, vocês podem arriscar sim. A espiritualidade está extremamente favorável a vocês. A carta do jardim fala que vocês já cultivaram esses momentos, ou seja, vocês já fizeram esse processo de plantio, não é? Agora é a hora da colheita. Então, que vocês continuem cultivando, sejam as amizades, sejam as flores que vocês plantaram no sentido figurado aqui, claro, né? Tipo assim, tudo aquilo que você plantou, os bons momentos de trabalho, os trabalhos e os projetos que vocês fizeram, se vocês deram uma educação pra filhos ou pra amigos, deram atenção, o que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram. Agora, o processo é só colher, retirar aquelas ervas daninhas que sempre vêm pro jardim da gente, ou seja, afastar alguém que não está muito em alinhamento com você, que talvez tenha sido até um grande amigo de uma vida inteira, eu particularmente passei por isso recentemente, assim, acabou que algumas pessoas que eram do meu convívio mais diário, em função de uma separação, em função do meu problema de saúde, que eu me afastei das festas, dos churrascos, das coisas, essas pessoas tomaram um outro rumo. E aí, bom, no primeiro momento, a gente pode até ter, poxa, então não eram amigos de verdade, não me apoiaram, ou eu não tinha o grau de importância pra essas pessoas que elas tinham pra mim. Mas, gente, a vida é assim, ela é feita de ciclos, alguns vão, outros chegam. É só a gente cuidar, e aqui tá dizendo, cuidado com essas ervas daninhas no seu jardim. Talvez você esteja se apegando a pessoas e situações que já eram pra você ter deixado seguir há muito tempo. Mas por que, Ri? Pra que você tenha abundância. Aqui não falou que você vai ter colheita? Que é chegado o momento de você receber algumas respostas aí e colher os frutos de tudo que você veio semeando? Exatamente assim. Aí vem a energia da abundância. Então, quanto mais você assumiu uma posição diante da vida, você vai receber o que a vida tem de melhor pra oferecer. Quanto mais abundância você habitar nesse momento, mais abundantemente o seu sonho vai se manifestar e você vai atrair aquilo que você quer, tá? Eu vou fazer uma comparação, um paralelo aqui, que pra muitos pode até não fazer muito sentido, mas depois vocês vão de cabeça fria pensar nisso. Quando a gente falou de alguns amigos que afastam, de até mesmo colegas de trabalho, né, e tudo mais, que as circunstâncias da vida fazem com que essas pessoas se afastem da sua vida. Aí, lembra quando a gente é mais jovem que pai e mãe falam assim, diz-me com quem andas, e eu vou dizer quem é, pois é, às vezes algumas pessoas se aproximam da gente ao longo da vida, principalmente nessas questões de trabalho e tudo mais, e depois de um tempo você acha até que aquilo era bom, mas aquilo não agregou, aquilo não somou na sua vida. E por algum motivo, quando você se afasta de determinadas situações, de repente, parece que vem uma luz e você cresce, aquilo desabrocha, a coisa melhora na sua vida. Não é isso? E é exatamente isso que está trazendo. A carta do amor vem uma pérola em formato de coração aqui dentro dessa concha, olha. E aqui está dizendo que esse momento que vocês estão vivendo é a hora de suavizar o coração, de vivenciar amor em todos os sentidos, começando por vocês mesmos. A partir do momento que a gente faz uma revisão na vida da gente, que a gente olha para as nossas emoções, que a gente olha o que já viveu, as pessoas que passaram por ela, os problemas que a gente conseguiu vencer, quem ficou, aí você vai descobrir quem foi, quem é e quem nunca, sabe como? E aí sim, você vai começar a trabalhar o seu amor próprio, vai começar a botar valor naquilo que você quer, naquilo que você espera viver e vai ter cada vez mais força para lutar contra isso, dessas pessoas e a favor daquilo que você espera. A carta da força traz para vocês que tem algumas situações aí na sua vida que realmente demandam uma força maior para se concretizarem, ou seja, um empenho maior seu. Então, está pedindo que você coloque energia, empenho e força para direcionar isso aí, seja o que for, na direção daquilo que você quer. Rei, então, não é para eu desanimar? Eu não sei o que é. Lembre-se que eu estou respondendo de forma geral, mas você sabe aquilo que você trouxe no coração. Então, é para eu desanimar desse amor, se for o caso de um amor, é que traz que não, porque ainda tem uma colheita, que é para você ter um pouco mais de força. Se é uma questão da justiça, tenha um pouco mais de força e tolerância que isso chega, porque ainda tem colheita e abundância no seu caminho. Entendem? Então, as respostas aqui estão vindo e cada um de vocês pode encaixar no momento que está vivendo. A última carta desse oráculo para vocês é a carta da purificação. Aqui pede que vocês tenham coragem de mergulhar fundo nas emoções de vocês. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui que é importante que vocês vejam isso. Quando a gente diz mergulhar fundo, implica em tirar um tempo para uma reflexão, da gente se olhar no espelho e bater de frente com a gente mesmo e falar quem eu sou. Eu sou hoje aquilo que era um projeto dos meus pais. a Renata de hoje é a Renata que foi a filha do pai e da mãe, que foi a mãe dos fulaninhos e fulaninhos, que foi a casada com fulano. Mas quem é a Renata de fato? Eu estou colocando isso na minha situação para você entender o que você vai fazer com você. Você vai ter que se olhar no espelho, ver se você está vivendo a sua melhor versão ou se você precisa realmente se mover em uma nova direção e o quanto que você está crescendo com isso, tudo que você tem passado para chegar até o ponto dessa sabedoria aqui, e continuar tendo força para você mergulhar nessas emoções que é lá em águas profundas. Ou seja, é ir lá dentro naquilo que mais machuca a gente. Porque quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, por muitas vezes, aquilo ali dói porque é algo que a gente às vezes não quer encarar. Alguém que falou ah, você não consegue passar no concurso porque você não está dedicando. De repente, no fundo, você acaba acomodando, você tem estudado mesmo tanto ao longo do tempo, e as pessoas estão cada vez estudando mais, fazendo cursinhos e treinando. Ah, você quer ter o corpo que você tinha de 20 anos atrás, mas você não muda o seu foco alimentar, a sua reeducação alimentar, não corta determinadas coisas, nem o seu padrão negativo de enxergar. Estou dando vários exemplos aqui para que cada um de nós possa se encaixar nessa situação porque todos nós somos capazes de chegar no ponto daquela borboleta ali. Bora voar. Partiu voar. Eu não quero mais estar no casulo porque a lagarta rasteja, mas a borboleta voa e eu quero é voar. puxando para o segundo grupo aqui só para relembrar, aqui está pedindo, olha, chegou a hora de você seguir a voz da sua alma, seja para viajar, porque a gente viu aqui a viagem para o Egito e ali saiu a carta do viajante, vai em outra direção, de repente você não precisa ir para o Egito, não, né? Mas aqui está dizendo o que você está fazendo não está indo para um caminho legal. Não é legal para agradar a espiritualidade, nem agradar a família, nem o namorado, nem o marido, nem o filho, não. Não é legal para agradar aquilo que é a sua essência. Por isso é que fala, se você está em busca de abundância e de colheita, mergulha fundo nas suas emoções. Porque quando a gente conhece os nossos limites emocionais, a gente vai lá no fundo, mergulha lá dentro, volta já quase que sem fôlego, dói, a gente faz processos de limpeza, que também doer da noite para o dia, aí você volta com os sentimentos purificados e fala, quer saber, a minha alma realmente está me chamando para seguir um outro caminho. Eu consultei as minhas emoções, eu me conectei lá a fundo, né? E agora eu vou seguir os meus instintos, eu vou confiar e vou atrás daquilo que eu sei que é o melhor para mim, tá? bora continuar aqui então com um recado dos anjos para vocês. Bacaninha, né? Eu acho bom que nenhuma tiragem vem igual a outra. Quando eu deixo eles falarem, a gente não coloca nenhuma, não é regra, né? Mas assim, às vezes até vem uma intuição do que vai ser falado, mas no geral, se eu fosse resumir essa leitura numa frase, o que me veio de mais forte aqui agora foi tem algo de muito grandioso chegando no seu caminho, tá? É isso, é isso que eu ouvi aqui agora, claramente, algo de grandioso chegando no caminho de vocês, aí vocês interpretam aí. A única, não, a única não, mentira, tem mais duas que desviraram aqui, mas a primeira que eu vi aqui foi let go, let go é deixar ir e a gente já viu por A mais B aqui nessa tiragem que existem padrões de comportamento, de crenças, de medos, de inseguranças, de sensações de fracasso, de não dá pra mim, parará, parará, que tem que ficar pra trás. Se você não fizer essa escolha do seu caminho, a coisa não flui. Aqui veio permaneça positiva, otimista, por quê? Porque se a gente não acreditar, o trem pode estar na frente da gente que a gente vai falar, hum, é pra mim, não, isso deve ser pro vizinho. Ah, o senhor bateu na porta errada, né, o carteiro bateu lá, veio te entregar hipoteticamente um bilhete premiado, você fala assim, ah, eu nem julguei, pra mim é que não é. Aí você vai descobrir depois que sua mãe falou, menina, eu comprei um bilhete de rifa pra você e era seu. Aí já era, né? Mas brincadeiras à parte, se a gente não continuar otimista e acreditando que é possível acontecer alguma coisa, que é possível uma mudança, uma transformação e por que não até mesmo um milagre, se a gente acredita num Deus de milagres, pra quê? Que a gente levantaria todos os dias e continuaria esforçando. Mais do que isso, vocês estão tendo ajuda espiritual. O plano espiritual tá junto com vocês, se vocês estão trabalhando com meditações, com mesas radiônicas, com limpezas, com terapias, trabalhando não é você trabalhando a serviço do outro, não. Até pode. Você pode ser um profissional da área e tá aqui me assistindo. Mas se você tá fazendo isso por você e cada dia você levanta e fala, hoje eu, né, cada dia, todos os dias, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor, você não tem como como se chama? Atrair. A palavra fugiu. Não tem como você atrair pra você uma coisa ruim, se todos os dias eu rezo e peço a Deus que todos os dias, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Recebo, confio, aceito e agradeço. E assim a gente vai. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque o que bem tem são palavras positivas. Vocês já viram alguém que foi a vida inteira ali, né, pelos pais, incentivada? Você é bom, vai, você caiu, você tenta de novo. Não, você é importante. todo mundo que tem isso, a tendência é crescer. Porque a gente vê que tem alguém que acredita na gente. Mas mais do que isso tudo, a gente tem que, a gente acreditar, confiar na nossa alma, nos nossos instintos, seguir isso. E aqui a espiritualidade está dizendo, vai que eu estou com você, vai que eu estou te vendo, vai que eu estou te apoiando, né? Aqui está dizendo que vocês, aqui fala até em conseguir maiores informações, mas eu sinto que vocês vão receber maiores informações aí, que diga respeito a alguma área da sua vida, que talvez ainda precise de respostas para que vocês deem sequência em algum projeto, em alguma atitude. Essas informações podem chegar na forma de oportunidades, a vida então se abrindo, né, que a gente vê uma chuva de bênçãos aqui, como se fossem moedas de ouro, né, gente, caindo. Então essa ajuda espiritual e esse conseguir informações aí pode chegar para vocês até na forma de um dinheiro extra, né, que às vezes o que você precisa fazer demanda aí ter uma grana, né, para tomar uma iniciativa, para tirar um visto, para mudar de cidade, para alugar uma casa, para mudar de endereço, porque vai trabalhar em outro lugar, qualquer coisa assim do gênero, né? Mas a vida vai te trazer essas oportunidades. E aí o que eles pedem aqui? Confia, confia, olha a palavrinha mágica, confiem nisso que a gente está trazendo para vocês. Ou, em outra instância, confiem em vocês mesmos, que a partir do momento que vocês fizerem esse trabalho, tudo que vocês têm feito, confiarem em vocês e já começarem numa atitude de agradecimento ao espiritual, ao plano espiritual, tipo, eu já sou grata por esse carro quitado, eu sou grata por essa casa ter fechado o negócio, eu sou grata por ter sido chamada para esse emprego, eu estou extremamente feliz e agradecida por ter conseguido comprar a minha passagem e poder viajar agora, você já está numa atitude de gratidão, então você já entendeu que no plano astral isso já foi realizado. Isso é meio caminho andado, gente, para você atrair, cocriar e manifestar, materializar aquilo que vocês querem, tá bom? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês, tem? Tem, tem sim. Eu tirei aqui, essas duas últimas estavam embaixo. Ok, veio uma reflexão cigana e depois, dentro da astrologia cigana, a carta do punhal, tá? Para os dois grupos também, não vou fazer distinção para um e outro não, aqui é só para a gente fechar a nossa tiragem, tá? A reflexão cigana que vem para vocês hoje é mantenha o pensamento otimista, é ou não é o que a gente acabou de falar? Vocês têm que acreditar, trust, né? Terminou com trust, que é o baralho dos anjos, aí a gente vai na energia cigana, ou seja, eles falam a mesma coisa, eles trabalham tudo em conjunto, então mantenha o seu pensamento otimismo, faça a sua parte com perseverança e confie em você, então confie na sua essência, na sua intuição, faça as suas escolhas, faça o seu trabalhinho interno de mergulhar fundo nas suas emoções lá, né? Mas confie em você, não hesite, não perca tempo com lamentação, com insegurança, com medo, com culpas, lógico que não, let go, deixe isso tudo embora, abra um novo caminho, porque você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades que já vieram aqui, que estão chegando para você, você está deixando escoar as oportunidades, se perdendo num mundo negativo que você mesmo criou e que nem sempre é verdadeiro, às vezes a gente quer acreditar naquilo porque as evidências dão a entender aquilo, não, a carta do punhal pede para você conter a sua impulsividade. Tudo tem seu tempo, observe a natureza, os ciclos da natureza, existe um período para semear, para cuidar, plantar e depois vir e colher, a gente viu isso lá atrás também e veio a carta da colheita e já veio até um spoiler debaixo dessa aqui está a outra carta que é a da abundância para vocês, não é? Então tudo tem seu tempo, com prudência, com razão e com equilíbrio, vocês vão tomar as decisões corretas e vão chegar naquilo que vocês almejam no sucesso, sendo que esse sucesso tem um significado diferente para cada um, para uns o sucesso é conseguir engravidar, para outros o sucesso é comprar um carro, é vender a casa, é mudar de país, é conseguir um emprego, é voltar para a pessoa que amava e restabelecer uma relação, o sucesso é seu, você vai alcançar, aqui eles trazem meio que um caminho das pedras e direcionam vocês e ajudam vocês nesse processo, tá bom? Tomara que tenham gostado, se gostaram, comentem comigo no vídeo, não deixem de deixar o like de vocês aí, o curtir no vídeo, compartilhem com os amigos e acima de tudo voltem, porque eu vou estar aqui esperando cada um de vocês, beijo grande no coração, tchau, tchau CDA!